O que é que eu fiz, parceiro? Tudo por culpa do doidão ali, ó, não tinha nada a ver com nada, os caras me rapelou tudo, viado. Você tá ouvindo, viado? Tá ouvindo? Falou nada não, não tá escutando, eu acho, esse noiado, é bobo. Você tá ouvindo, viado? Você tá ouvindo? Não, se tiver ouvindo, você é um bobo, um otário. Ele pegou meu passaporte umas 30 vezes já.